TPM! Hoje a gente vai fazer uma receitinha muito, muito, muito gostosa e muito fácil e muito pra você que tá de TPM, gente, é fácil mesmo e muito gostosa. A gente vai fazer um pudim de leite condensado assado na própria latinha do leite condensado. A gente sempre usou o leite condensado e aí a gente sempre reciclava a latinha. E esses dias eu tava olhando na internet e aí eu vi um pudim de leite condensado assado dentro da latinha. Aí eu olhei pro Vitor, foi tipo a mora primeira vez, tá, né amor? Tinha que fazer no TPM! A gente tinha que fazer no TPM, ó! Além de muito legal, é muito gostoso. Apesar de ser apresentado de um jeito completamente diferente, não passa de um pudim de leite condensado. Então a gente começa pelo próprio pudim. Então pra fazer o pudim no seu liquidificador, a gente começa colocando a própria latinha de leite condensado. Na verdade, o leite condensado que tá dentro dela. E em seguida, o leite. A medida é a mesma, tá? É só você encher o de leite, a própria latinha do leite condensado. Depois você acrescenta 3 ovos e por fim a essência de bambu. A gente bate um pouquinho mais pra misturar em todos os ingredientes do que ficar batendo muito tempo. Porque quanto mais tempo a gente bate, mais bolhas de ar formam-se. E aí a gente vai ter um pudim super aerado. Fez isso, a gente reserva enquanto a gente vai pro caramelo. Esse caramelo que eu vou fazer aqui é super fácil e ao invés de usar só o açúcar, eu vou colocar açúcar e água. Então é só você colocar na sua panela e deixar lá em fogo médio, esquentando, quando ele começar a mudar de cor. Ele tem que ficar na cor marrom, cor de caramelo. Aí você desliga o seu fogo. Dica da Ju, se você deixar o caramelo muito tempo no fogo, ele vai queimar e vai ficar insuportável. Vai ter que ir pro lixo. Então deixa só o tempo suficiente até ele mudar de cor. Então depois que o caramelo ficou pronto, o pudim ficou pronto, a gente vai montar o nosso pudim na própria latinha de leite condensado. Eu já tinha uma outra latinha que eu já tinha usado, então aqui eu usei duas. Então atenção, essa é a nossa receita, dá pra duas latinhas de leite condensado. Só antes da gente colocar tudo, a gente tem que dar uma lavadinha com sabão e água nas nossas latinhas, até pra não ficar aquele melado em volta. Aí a gente coloca o caramelo com uma luvinha pra você não queimar a sua mão. A gente vai acomodando o caramelo em volta da nossa latinha inteira. Aí a gente peneira, coloca o pudim, a gente coloca o papel alumínio por cima e em banha-maria a gente leva pro forno pré-aquecido a 160 graus. Tem que ser forno bem baixinho pro pudim. Enquanto tá no forno, respondam aqui embaixo o que vocês preferem na TPM de vocês, pudim ou brigadeiro? Então quem prefere pudim, hashtag pudim. Quem prefere brigadeiro, hashtag brigadeiro. Pode ser hashtag tudo? Pode ser tipo brigadeireu, que é tipo um brigadeiro pudim. Pode ser também, vamos fazer no canal. Eu prefiro, eu acho que pudim. Na minha TPM, o Vitor não tem TPM, então não pode. Na minha TPM, não. Não existe TPM pro Vitor. Então comentem aqui embaixo o que vocês preferem. Não esquece do like de vocês, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, de se inscrever no TPM e de ativar o sininho de vocês, porque de verdade é importante, tá? Senão vocês não recebem nenhuma notificação que chegou o vídeo no TPM. E a gente sabe quando o pudim tá pronto, quando a gente dá uma batidinha no forno e ele já não balança mais tanto. Dá claramente pra perceber que ele tá bem firme. Depois de sair do forno, deixa ele esfriar mais ou menos uns 15 minutinhos e depois desenformar com muito cuidado. Dica fundamental na hora de desenformar. Vai com bastante cuidado e puxando sempre a sua latinha pra cima, porque se for pra trás ou pra frente ou pros lados, ele vai desenformar bem feio. Depois que a gente desenforma, é super normal que ele abaixe e fique bem redondinho. Mas não tem problema nenhum, gente. Fica lindo e gostoso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto